Fala povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, trazendo aqui para o canal mais um vídeo de react E pessoal, hoje a gente vai trazer um vídeo que chama Rap dos Hashiras Demon Slayer Kimetsu no Yaiba do Sting Há um tempinho atrás a gente reagiu ao Rap dos Dozikisukes do Sting também E eu fiquei na dúvida se eu já tinha reagido a algum Rap dos Hashiras Que eu fiquei com essa dúvida em si se eu já tinha reagido ao canal do Sting E aí eu lembrei que não, eu reagia ao Rap dos Hashiras Mas na verdade foi do WLO aqui no canal Então vamos ver o Rap dos Hashiras do Sting Então eu estou bastante ansioso, vamos ver como é que vai ser isso aqui Demon Slayer é um anime que eu curto pra caramba Então vamos preparar o vídeo aqui E pessoal, como de costume aqui no começo do vídeo Eu peço para vocês deixarem um like aqui embaixo Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com a galera Que vocês sabem curtir esse tipo de conteúdo A gente tem uma meta inicial de chegar a 1k de inscritos E para tornar essa meta subjetiva uma realidade Eu conto com a ajuda de vocês Dessa força ajuda que vocês não tem ideia do quanto isso motiva a gente A continuar gravando Bom, vamos lá em 3, 2, 1 e play É um vídeo grande, é um vídeo de 9 minutos e 54 Então vamos ver como é que vai ser isso aqui Edição por kill Mixemaster Enigma Uuuuh Sting E Sting Tem um personagem que se chama Sting, né Estou tentando lembrar qual que é esse personagem que é anime que é esse Todo mundo precisa Nós vamos aparecer Sim Somos a classe mais alta Nada a ver com o vídeo, né Mas vamos lá Que voz, mano Gostei Esse é brabo, né Quero ver quando chegar a parte principal do anime No mangá foi tudo Ai O que é esse personagem que é artigo, né O que é isso aqui O que é isso aqui É isso aqui O que é isso aqui A gente consegue ver O que é isso? Eu gosto dela pra caramba, que dó, véi. Ah, triste. Foi forte mesmo, foi foda. Acho raia. Ao rei em Goku também, véi, que raiva por todos, é na moral. E assim vai funcionar. O mundo quer proteger suas vidas. O pilares da esperança humana. O mundo precisa. Nós vamos aparecer. Nós somos a classe mais alta. O demônios devem morrer. Olha o brabo aí Ele é muito foda né velho Era né É pior mano Não saberia que sou forte Só canta que ele une até o momento do seu fim Amanhecer com aquela cena fui sentenciado a morte Refrutador de não proteger as crianças Fui fraco, acusado injustamente Seria executado Salvo por Urupo e a Chique Eu não posso perdoar Vou proteger a nossa raça Me tornando um pilar Grande porte, titulado Como Hashirama a sorte Mesmo cego eu choro Pois enxerguei diversas mortes Eu vou rezar pra chama Oscilante da vida Através da quinta forma Acus da justiça Esse me lembra muito o Bakugou também De Boku no Hero Mas ele é pra bom Tive angustiada Quando eu tive que tirar a vida da minha mãe amada E sonhei um furacão que por onde passa defasta E então nasceu em piedoso de Nazugão Vai ativa sua habilidade Doa superior Urupo Enti a minha habilidade e não terá êxito algum Graças ao sacrifício de Tokito e Ganha Cortar sua cabeça pra mim não será nenhum problema Quanto mundo precisa Nós vamos aparecer Somos a classe mais alta Os demônios devem morrer Da Democorp escondida do mundo Para proteger suas vidas Gostei pra caramba, esse rap tá muito louco Não consigo nem comentar muito, é muito toque Ra-ti-ras Quanto mundo precisa Nós vamos aparecer Somos a classe mais alta Os demônios devem morrer Da Democorp escondida do mundo Para proteger suas vidas Os pilares da esperança humana Ra-ti-ras Me lembro de todo o desprezo Que eu tinha da minha família Medo de chegar o dia Que eu perderia minha vida Sou só um sacrifício Tive minha boca cortada E o sangue que escorreu O demônio bebeu na taça E eu não quero morrer Fugir dessa zela Eu fiz só sou merda De uma família merda Me escure e não posso ficar com você nesse mundo A menos que eu morra Troque esse corpo com sangue puro Depois da nossa vitória Te segurando nos braços Realmente estou feliz Posso ficar do seu lado É triste, velho Muito pai Você é uma pessoa na vida Eu prometo te proteger De uma vida de aberração Por ter nascido tão especial Quando me perdi na mansão Você me tratou como alguém normal Sorrio a todo momento para te alheia Vou proteger vidas humanas como um pilar Conta a luz superior eu não posso recuar Me machuco inocente eu não vou perdoar Muito bem aqui eu vou eu vou reprimir meu poder Seu no cadar Corrineiro e coxigure Já não tô sentindo mais dor nenhuma eu vou morrer De coração eu saiba que eu amo muito você Você é tão especial eu não quero que morra Se renascemos por favor posso ser sua noiva Esses pernas estou perto dessa parte desse mundo Você disse que não estou sozinha nós iremos juntos Então velho é muito pai velho Ó Eu amo você Antes de ver Agora eu vou te dar Uma pessoa que me dá Eu mereço permanecer com os outros pilares de igual Até aquelas palavras Tanjiro eu te agradeço Lembrei da promessa que fiz a sabido há muito tempo De volta ao treinamento pra me tornar mais forte Eu vou viver para que tenha sentido a sua morte Contra a casa Vejo que está acima do meu nível Você siga o aluncular Não é exagero Tanjiro Mesmo ferido me levanto pra essa batalha Contra a casa desperta o meu sentido e minha marca Mesmo sem força vou me levantar Lema tanto o giro me enfrente primeiro Não vou deixar com que me importo morrar Essa promessa eu fiz a mim mesmo Depois dessa luta final, de novo fui protegido Pode se tornar um demônio de contra isso tangível Quando o mundo precisa Nós vamos aparecer Somos a classe mais alta Os demônios devem morrer Da Democorp escondida do mundo Para proteger suas vidas Os pilares da esperança humana Ah, Micael, vamos ver Bazzara, ah Bazzara aí Rook Enigma, o brabo né Yondark Darui Kaito Dia E Shing Doido demais Doido demais Parabéns Lembrando pessoal que na descrição vai estar o link pro vídeo original Não se esqueçam de dar uma passadinha lá Deixar o like lá também Não se esqueçam de se inscrever aqui também Que isso ajuda demais E mais uma vez pessoal Peço pra vocês deixarem aqui no campo de comentários Sugestões de vídeos, de animes Do que vocês querem que eu traga pra reagir aqui no canal Eu vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Até Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma